Você pediu pra me sumir, e agora liga toda hora Tu me expulsou da sua vida, se arrependeu e agora chora Tá com saudade agora, tá com saudade agora Tá com saudade de mim, ô saudade da minha piroca Tá com saudade agora, tá com saudade agora Tá com saudade de mim ou saudade da minha piroca Senta com vontade, senta com vontade Senta com vontade, senta na piroca Vai, mata essa saudade Vai sentar no poste Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar no poste Hoje eu penetro meu peru Na coaxota, na coaxota Na coaxota Hoje eu penetro meu peru Na coaxota, na coaxota Na coaxota A rovinha se apaixonou Falou que foi gostoso Botei uma vez em seguida, botei de novo Botei uma vez em seguida, botei de novo Botei uma vez em seguida, botei Botei, botei, botei Botei, 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 bote Se arrependeu e agora chora Tá com saudade agora Tá com saudade agora Tá com saudade de mim Ô saudade da minha piroca Tá com saudade agora Tá com saudade agora Tá com saudade de mim Ô saudade da minha piroca Senta com vontade Senta com vontade Senta com vontade Senta na piroca Vai, mata essa saudade Vai sentar no poste Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no poste Hoje eu penetro meu peru Na paixota Na paixota Na paixota Hoje eu penetro meu peru Na paixota Na paixota Na paixota A novinha se apaixonou Falou que foi gostoso Botei uma vez em seguida Botei de novo Botei uma vez em seguida Botei de novo Botei uma vez em seguida Botei, 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 botei Vai 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 Vai! Esse é o Manu Fletor Lima É o pelot do Youtube É nóis